Quando eu senti, Senhor, pela primeira vez Tua mão a me amparar Tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz Me deixei seduzir pelo Teu amor Foi tão intenso, tão sublime aquele momento Que não queria que terminasse jamais E hoje eu sou todo Teu servo pecador Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz E hoje eu sou todo Teu servo pecador Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz Quando eu senti, Senhor Pela primeira vez Tua mão a me amparar Tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz Me deixei seduzir pelo Teu amor Foi tão intenso, tão sublime aquele momento Que não queria que terminasse jamais E hoje eu sou todo Teu servo pecador Fiel, quero te dizer sempre mais Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz E hoje eu sou todo Teu servo pecador E hoje eu sou todo Teu servo pecador Te amo, pois me devo vestir a paz Te amo, pois me devolveste a paz Te amo e não Te deixarei jamais De nada mais De nada mais De nada mais De nada mais Eu não sou nada e do pó nasci Mas tu me amas e morrestes por mim Diante da cruz só posso exclamar Teu sou, teu sou Toma as minhas mãos, te peço Toma meus lábios, te amo Toma minha vida, ó pai Teu sou, teu sou 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 Teu sou Teu sou Teu sou